Fala pessoal, bom dia, tudo bem? O doutor Rogério aqui de novo Hoje nós estamos aqui no bairro do Jaçanã Esse aqui é o reserva Jatobá Eu vou estar apresentando para vocês Uma casa muito bacana que entrou aqui para a carteira Seria essa que a porta está aberta Os sobradinhos com duas suítes, uma vaga de garagem e 81 metros A vaga é no estilo de apartamento, aquele estilo compartilhado Como vocês podem ver é um condomínio bem arborizado A gente vai ter serviço de portaria Ali fica a portaria, a entrada de pedestre Se estiver tremendo um pouco me perdoem, tá? É porque eu estou fazendo um vídeo sem o estabilizador hoje Estou sem o guimbo É um condomínio bem arborizado Olha que bacana Vamos entrar para conhecer o imóvel Uma casa com acabamento todo dentro do celular Logo na entrada a gente vai ter um lavabo bem bacana Não é aqueles lavados convencionais que a gente costuma ver debaixo de escada Vou tentar fazer o vídeo o mais suave possível para não ter problema com o tremedeiro Embora a estabilização do meu celular é muito boa Uma escada é aquelas pré-moldadas Dá a impressão que é em cascata Show de bola também essas escadas Como vocês podem ver aqui é uma sala do conceito aberto Aliás, a parte de baixo desse imóvel Está passando avião aqui agora A parte de baixo desse sobrado Ela tem uma integração muito boa, tá? Porque, teoricamente, em outra casa que eu tinha para vender aqui Que já foi vendida Foi feito um painel aqui na frente Então, ali debaixo da escada A ideia era para fazer um home office Um pequeno escritório Então, a sala do lado de cá Sua sala de jantar aqui E a integração é praticamente total Uma cozinha, né? Olha que casa bacana Já está com o acabamento Teto rebaixado Na parte da sala de jantar E sancas aqui na sala de TV Aqui é a janela que você vai ter com vista para a sua garagem Um condomínio bem tranquilo, tá? Pessoal Eu tenho vídeo de todas as outras casas que foram vendidas também Mas cada uma tem um acabamento e preço diferente E essa aqui Eu estive conversando com o proprietário ontem A gente resolveu dar uma reduzidinha no valor E fazer um novo trabalho, né? Como eu não tenho vídeo dela no canal Estou colocando para vocês aqui Olha que pedra bacana Aqui para trazer um apoio para Sua sala de jantar Uma cozinha Um espaço bem agradável Já foi colocado pedra Uma pedra Acho que é um granito de São Gabriel, né? Uma pedra muito bonita aqui Um granito escuro O sistema de gás já está instalado Você tem um acesso para você entrar nessa área externa Seria um quintal, né? Pela cozinha e pela Essa porta com três folhas aqui Na sua sala Hoje São Paulo está um pouco nublado, tá? Aliás, já tem mais de duas semanas que São Paulo não sai sol direito Eu não podia esperar abrir o sol para depois estar filmando o imóvel Como é que vem outro corretor e vende, né? Todas as informações desse imóvel aqui vão estar aqui no Corpo do Alonso, tá? Vamos subir para conhecer os dormitórios Uma graça esse condomínio Esse aqui é o Reserva Jatobá Estamos aqui a 300 metros do hipermercado Bergaminja Sanan Aqui da Luiz Estamax 10 minutos de ônibus para o metrô shopping Tucuruvi De carro devemos mais ou menos uns 7 minutos Então, está bem localizado Primeiro dormitório Esse dormitório ele faz um L Então você tem um pouco mais de espaço Você tem essa entrada Ó, dá uma olhadinha São dormitórios bem espaçosos, tá? Você que está buscando dois quartos aí com bastante espaço E olha que banheiro é uma ventilação natural Já com a pedra bem bonita aqui No seu banheiro Show de bola, né? E esse imóvel aqui ele está apto para financiamento, tá? Hoje com o mínimo de 20% de entrada Que é o que o banco exige A gente consegue financiar 80% No prazo máximo aí de mês e meio, dois A gente está finalizando todo o processo de banco E eu estou te entregando as chaves, tá? Se for seu primeiro imóvel Aqui na capital de São Paulo Como eu estou na Zona Norte Você vai gastar 4% com documentação Se for o seu segundo imóvel Você vai gastar 5%, tá? Olha que quarto bacana Você tem uma sacada ali muito boa lá fora Só que no dia do sol Esse lugar é tão agradável É o tipo de condomínio Que para quem está buscando Bastante tranquilidade, tá? É um lugar tranquilo São poucas casas 14 Olha a vista que você vai ter aqui Da sua sacada Está ouvindo o barulho dos pássaros? Isso aqui é o dia inteiro Uma sacada muito boa Tem vizinho que usa a sacada aqui Para trabalhar home office, né? Então É uma opção para você também Show de bola a casa, né? Só recapitulando Vamos descer para finalizar o vídeo lá na sala Estamos aqui No bairro do Jacanã Tá? Você está a 10 minutos do shopping Metrô do Curuvi Pertinho do hipermercado Bergamine Que você tem rápido acesso Aqui a Marginal Fernão Dias Dutra Tá aqui embaixo Rapidinho você consegue ter acesso A essas principais rodovias aí Todas as informações desse imóvel Vão estar aqui no corpo do anúncio Se você achou que esse imóvel aqui Te agradou de alguma forma Até o preço que vai estar aqui embaixo Corre e me manda uma mensagem Meu telefone está aqui também Ah, é um recadinho Para você que gosta de ficar mandando Muita gente me mandar Mensagem aqui direto Coloca nos comentários Às vezes quando eu respondo A pessoa acaba não vendo a resposta Tá? Já aconteceu de uma pessoa Passar por vários imóveis meus aqui E acabar se irritando Porque ela não conseguia receber as respostas Então Se você quiser me perguntar alguma coisa Como o meu WhatsApp está aqui embaixo Salva no teu celular E me manda um oi aqui Rogério Eu vi teu vídeo lá Do Jatobá E eu quero mais informações aqui pelo WhatsApp É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Apreciado esse condomínio aqui Show de bola Vou aguardar o teu contato Valeu Tchau 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 Tchau.